Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de O Nosso Mundinho 2 E mano, eu botei até a armadura aqui que eu vou falar agora, é perigoso Eu só quero ver a força de vocês, ok? Se esse vídeo tiver 7 mil likes, essa semana eu faço algum dia que vai ter 2 episódios de O Nosso Mundinho Quero só ver, tá bom? Bom, mas pra hoje eu quero dar continuidade no nosso esqueminha lá do Villager do Iglu, vocês lembram? Bom, pra quem não tá entendendo muito o que tá acontecendo ou é novo no canal O editor tá botando aí na tela um trechinho aí da gente mexendo com os Villagers Você é o quê, mano? O que você faz? Ó, o cara da armadura, o cara da armadura Dá, exemplo, ó, vou pegar esse daqui, ó, que viu? Tá, os dois já trocou de profissão e um deles tá vendendo tudo por uma esmeralda Isso já é bom, já vou dar uma evoluída nele Bom, e como vocês viram, nós vamos fazer uma vagância com os Villagers, né? E ó, como vai a farm ali, ó, como vai, é Bom, vamos pular aqui, né, porque eu não arrumei o buraco até hoje, aproveita, né? E um dos motivos que eu tô fazendo aqui é porque eu quero armadura de diamante Ai, Elixir, mas você me manda um peco de diamante Não quero, meus diamantes são preciosos Eu quero tacar fogo neles depois, igual eu fiz com o Timu Peck Eu não vou gastar com armadura Bom, como vocês podem ver, eu já transformei eles naqueles Villagers que trocam coisa de armadura E eu já fiz um esqueminha pro preço deles descer A parte boa é que tá um ferro por uma esmeralda Só que tem um problema, a gente não tem ferro, não é? Isso é o que vocês pensam, porque eu sou um menino compromissado Mas antes de eu mostrar isso, eu queria dar um reagadinho pra vocês que é muito importante E vocês vão gostar de saber no final do vídeo eu explico melhor, beleza? Gente, o vídeo de hoje tá tendo um patrocínio muito legal E que eu pensei muito antes de aceitar Eu dei uma olhada tudo e eu sei que vale a pena, ok? Bom, sempre tem muita pessoa perguntando se eu vendo alguma coisa Tipo, se eu ensino a ser youtuber, se eu divulgo o seu canal, algo do tipo Pra minha sorte, e pra de vocês também acredito eu Veio um anunciante querer falar sobre um curso de como ser youtuber e streamer Essas coisas que você pode ganhar dinheiro na internet Assim como eu, Delete, vários amigos meus fazem Bom, a gente aprendeu tudo na marra Só que esse anunciante, ele vai tá ensinando tudo pra vocês Esse é um curso que tem vários módulos e, bom, eu acredito que seja muito bom Por causa que a pessoa que tá fazendo esse curso já foi youtuber E era amigo meu, gravava comigo Então eu sei que o negócio é bom Então se vocês querem dar uma olhada, o link tá aí na descrição E de qualquer forma você pode só clicar pra dar uma ajuda pra mim, beleza? Então comenta aí alguma coisa legal, entra no link e é nóis E, bom, vamos dar uma olhadinha na minha farm de ferro pra ver como ficou? Bom, eu tô aqui antes de gravar o vídeo Mas por que você pode tá se perguntando? É, eu vou precisar de muito ferro pra esse vídeo Não é à toa que eu usei essa farm aqui Porém, eu só tenho 5 ferros Na real, agora eu tenho 0 Então é o seguinte, eu vou me esconder aqui embaixo da terra Vou deixar o Minecraft tudo no mínimo Vou ficar ausente e vou jogar uma partida de CS, algo do tipo E daí daqui uma hora eu volto Pego todos os ferros que girar E daí eu começo a gravar o vídeo, beleza? Porque eu preciso do ferro pra gravar o vídeo Então vamos aproveitar e fazer um teste de eficiência na farm Então, ó, eu tiro esse ferro aqui E a partir de agora está valendo Então contando uma hora Agora são 8h20 Vou começar a gravar 9h20 Vou ficar aqui Vou ter que quebrar mais um Pronto Tô aqui até daqui uma hora, galera E, bom, nessa uma horinha aí, mais ou menos, 40 minutos Agora são 10h Então o horário que eu falei é aquela hora é desimportante Por causa que eu atualizei a placa de vídeo Fui pegar sorvete Fiquei enrolando Então, é Mas vamos ver quanto que rendeu Bom 1, 2, 3, 4 5 packs e 17 de ferro Eu acho que vai ser um pouquinho mais do que o suficiente Pra gente conseguir esmeralda, né? A parte boa é que a gente sabe que o village Ele faz re-estoque Que é re-estoque Que é, tipo, liberar as trocas novamente Duas vezes por dia do Minecraft Estamos na metade do dia Então eu acredito que ele faça mais uma vez ainda hoje Qual que é? É esse daqui Bom, vamos colocar todo o meu ferro aqui E ver quanto que vai, ó Ele tem um pack Foi até 52 Então foi 12? É, foi 12 Ó, já evolui ele de nível E ele travou a troca Enquanto isso Eu já venho no outro amigo dele E eu vou comprar um pouco de armadura Pronto, perfeito Foi caro, mas fazer o que, né? Por que eu fiz isso? Porque eu quero que ele evolua Vou subir um pouquinho aqui Já foi o suficiente E pronto Agora os dois evoluíram Vamos ver o que eles estão vendendo Esse aqui tá no nível ouro Esse aqui tá no nível ferro Nossa, que troca horrível Nossa, essa troca tá horrível, gente Meu Deus do céu 11 esmeraldas, 1 sino, mano Cara, vou ter que te ouvir Eu vou ter que evoluir ele na cota de malha mesmo E esse daqui Um diamante por uma esmeralda? Não Uma esmeralda por um escudo é bom Eu vou pegar porque eu não tenho escudo A troca do ferro liberou de novo Vamos pegar mais aqui, né? Boa, pegamos mais 12, acredito eu E ele evoluiu de nível Tá, antes de eu sair pra melhorar a troca dele Deixa eu aproveitar e pegar tudo nesse daqui Pronto Só pra ver se ele evolui Vamos subir um pouquinho aqui E fazer o que? Vamos ficar cheio de armadura horrível Só podia ter um lugar pra eu jogar fora Uh, tá no nível esmeralda Ó, opa Tá começando a ficar bom Esse villager aqui tá vendendo calça de diamante E bota de diamante Mas tá meio caro ainda, ó Cês tão vendo aqui que tá com Tá custando 4 esmeraldas Hum, não é um preço legal na minha opinião Mas eu não posso mais evoluir ele Ele já tá no nível máximo Então tá na hora de evoluir esse Um balde de lava, pô Ok Uh, eu não tenho mais, né? Ele não vai liberar de novo Bom, o melhor que eu posso fazer agora é o quê? Comprar... Não, o melhor que eu posso fazer agora É esperar virar o dia pra liberar a troca do ferro de novo Pra eu fazer esse esquema com esse Seria bom eu ter mais algum villager Porque daí eles poderiam fazer o filhotinho aqui, né? Vamos colocar... Vira o silver Por essa eu não esperava Eu não sabia que isso podia acontecer Bom, uma coisa que seria legal É eu dar trigo pros dois aqui, ó Um pra esse E... Sai Sai E um pra esse Bom, se eu tiver muita sorte Eles vão procriar Daí amanhã eu vou ter mais um villager pra treinar Porque se eu tiver dois villagers com a troca do ferro aqui Seria uma boa De qualquer forma, se eu precisar Eu vou trazer mais um zumbi aqui Fazer algazarra neles Bom, por hoje acabou o nosso trabalho Agora O que eu vou fazer É subir, cuidar da minha vida lá E dormir Porque daí amanhã eu vou poder vir E vai ter resetado as trocas dele Bom, enquanto isso Eu queria mostrar pra vocês Que eu dei uma pescadinha em off E o que eu consegui foi 22 bacalhau cruz 7 desse daqui, ó 7 salmão Porque eu já tinha um Consegui 4 baiacu 1 livro de... Opa, tô aqui suave Ó, isso é legal Dá pra fazer uma pá disso Legal, gostei, gostei Consegui um peixe tropical E um livro de proteção 3 Isso é bom também Ó, nossa Foi uma pesca boa, né, gente? Veio bastante item útil Tá, o que eu vou fazer Nesse momento de agora Quando eu tiver de dia Já vai ter trocado as trocas Resetado, reestocado as trocas Mas antes Eu queria mostrar uma coisa Muito legal pra vocês Nossa, vocês vão gostar Sério, é muito nada a ver Mas vocês vão gostar Da última vez Que a mozão veio aqui Arrumar os baús comigo E veio ver as coisas comigo Acho que eu mostrei pra vocês Na hora que ela deslogou Falei, vai dormir Ela falou, tá bom Na hora que ela clicou na cama Eu fechei o mapa E olha o que aconteceu Que legal Essa cama está ocupada Então eu não consigo dormir na cama Porque ela deslogou dormindo Isso é bem legal Então tipo, eu só posso dormir Nessa cama aqui Sei lá, é estranho Mas é legal, né Só por curiosidade Quanto ferro será que gerou Essa farm nesse pequeno tempo Porque eu sei que essa farm É um pouco absurda de boa Tipo, ela já gerou meio pack Ela já gerou meio pack Eu nem sei quanto tempo passou E ela gerou meio pack Meu Deus, essa farm é boa E isso que dá pra fazer Vários negócios Dá pra fazer tipo, sei lá Mais uns três nesse negócio Que nessa mesma farm Nossa, daí ia ficar nojento o bagulho Será que eles fizeram Procriação ou não? É, não fizeram Eu tenho que dar uma estudada depois Pra ver como que eles fazem BB Villager Não reestocou ainda? Enquanto eles não dão reestoque Eu queria aproveitar e ver Outras coisas com vocês Um, ó, legal Abóbora, vou precisar depois Acho que algum de vocês Perceberam que tem uma mesa de encanto No meio da minha casa Foi por causa do último vídeo No qual eu fiz um item do criativo No Survivor É bem legal Eu não vou mostrar pra vocês Quem quiser vai no vídeo aqui É o último vídeo que você é no canal Mas pra fazer esse bug Eu precisei fazer essa mesa de encanto Bom, no momento ela tá sem uso Tanto que eu posso tirar ela aqui Eu queria fazer um altarzinho De encantamento aproveitando Eu tava olhando aqui Eu não achei nenhum lugar útil Porque, ó, pensa comigo Lá é minha farm de ferro Ah, verdade, não Nem falei pra vocês Eu troquei os blocos Deu trabalho Mas eu troquei os blocos E eu li o comentário de vocês Não tem como fazer farm de argila Fiquei bem chateado Mas eu coletei Fiquei bem chato Mas eu coletei No nosso iglu Já tem a minha farm de pesca Que eu fiz e mostrei pra vocês Aqui é a nossa casa Não tem espaço Nossa casa é tipo Uma entrada extremamente pequena E a sala de baús Junto com o quarto Se eu fizesse aqui Uma mesa de encanto Ia ficar ridículo O outro lugar que sobra É o nosso outro iglu Mas o nosso iglu lá A gente tá fazendo os villagers Então eu cheguei à conclusão Que eu posso usar Esse negócio de cogumelo aqui Eu tava pensando Em quebrar ele inteiro Fazer ele um pouquinho mais baixo E daí fazer uma entrada Daí quando você entrasse Nesse negócio de cogumelo Fosse a mesa de encantamento Porque olha Tem um espaço certo Se bem aqui no meio For a mesa de encantamento Vai ter um de espaço E vai ter as paredes Pra fazer de bloco Eu não sei se faz muito sentido Do que eu tô falando Mas na minha cabeça encaixa Então eu acho que dá pra fazer A mesa de encanto aqui dentro Se vocês quiserem comentem Daí eu posso fazer outro aqui Não sei Sei lá Comentem E outra ideia que eu tô É de criar a minha própria vila de NPC Mas Tem um aqui assim em blocos Calma A minha ideia é um pouco mais legal Se eu for fazer Vai ser um vídeo que vai demorar pra sair Porque vai dar muito trabalho Mas Eu tô com os planos aqui Mas eu comento em breve Com vocês no futuro Bom Já deu um tempinho Vamos ver se ele já deram Um restock aqui né Cadê esse Ah agora já foi Pegar 12 aqui Ele vai travar Peguei 12 esmeraldas Essa aqui eu não vou trocar ainda Porque eu quero evoluir esse E essa armadura é a coisa que mais evolui Então vamos pegar tudo Boa Já evoluiu mano Ih Ele me dá calça e bota também Não Nossa Esse daqui deu tudo Gente Ah dá pra evoluir mais Gente Esse villager Tá me dando Peitoral Capacete Bota E calça Esse daqui Tá dando calça e bota Bom Vamos começar Ih Não tem como pegar as coisas ainda não E esse daqui dá Boa Vamos começar a comprar um pouco de armadura Vai Bom Vou comprar um capacete Que tá uma esmeralda Vou comprar uma calça Que tá uma esmeralda Vou comprar uma bota né Tá barato né Mas eu queria desbloquear as outras trocas dele Vamos comprar mais vai Ah mas agora tá sobrando bota né Melhor jogar fora essas botas aqui Pra não atrapalhar Evoluiu mano Bom Pra mim tá faltando peitoral né Olha só Por uma esmeralda Nossa Que vida ruim hein Bom Não preciso nem falar né O que tá acontecendo aqui né Agora a gente tem Uma armadura de diamante completa Por uma esmeralda Mas esses encantamentos estão chatos Vamos tirar eles Eu acredito que eu não tenha pedra de emolar nessa casa Eu não tenho Como será que faz Tá se eu bem aprendi Aqui e aqui Aqui e aqui Ah foi Tira encantamento Tira encantamento Tira encantamento Tô com sabonete Aparece o sabonete Agora eu tenho duas opções Uma é só eu pescar Até juntar livro de proteção 4 Em quebrável 3 Remendo essas coisas E usar A outra é eu fazer a mesa de encanto E encantar Porém eu tenho uma ideia Um pouquinho melhor Eu vou fazer a melhor armadura possível No survivor Vai ter proteção 4 Vai ter em quebrável 3 Vai ter remendo Vai ter afinidade aquática Vai ter praços profundos Vai ter Nossa vai ter tudo mano Vai ter tudo Mas de começo Eu queria ver se eu fazia uma pá de diamante Pra colocar o livro de toque suave Que eu peguei lá né Fiquei interessado Eu gostei da ideia Bom eu tô olhando aqui Eu acho que eu não tenho pá Então vou fazer uma aqui né Tô morrido Não vai fazer falta Eu vou tentar começar a usar esses gravetos aqui Que eu tenho Porque eu não quero ficar gastando E tem à toa não Nossa é tão legal né Tipo porque Nossa eu tô podre de rico aqui Eu não fiz nada Olha isso aqui ó Eu tenho 4 esmeraldas Não fiz nada Não fiz nada Não fiz nada Mano parece magia né Eu fiz 4 barras de ferro Virar um full diamante mano Aqui toque suave Agora vem aqui na bigorninha ó Sabe como vai ser o nome dessa pá aqui mano Vai ser ó De tão fácil que foi mano Tem alguma eficiência aqui Já pego também Na real eu tenho um montão de livro lá em casa Deve ter alguns sim Aqui o mobile de livros Bom Já que a gente pode esbanjar galera Vou botar aqui um durabilidade 3 Ou não Vou botar durabilidade 3 Vou botar uma eficiênciazinho 4 aqui Não vou botar eficiência 5 Tá faltando XP Nossa Olha como é fácil pegar XP Calma Tô aqui de noite e tal Tô com 7 níveis de XP Passando fome aqui né Precisando de pegar um nivelzinho aqui Pra conseguir fazer meus itens Daqui que eu faço Venho aqui Pego o nivelzinho de XP Pode voltar a dormir mano Como o meu peixinho Quanto vem 5 zumbis atrás de mim Desvio dos creeper Ó Tô só bom Tô só bom Tô só bom Nada me aflige mano Bom Já que o nosso zumbi Não quer nossa armadura Nós não tá nem aí Vamos fazer uma Uma pá com eficiência 5 aqui Quanto que precisa Não dá pra pôr Realmente Não dá Ó De rajada não vai também Ah porque ligamento é pra armadura né Verdade Eu falei Ué Minecraft tá bugando Eu sou idiota Não consigo entender porquê Mas é isso aí Então não dá Então já tamo com uma pá da hora aqui ó E daí você pensa Nossa é o suficiente Não Agora eu tenho dois objetivos Matar esse creeper Ai Matei Eu tenho dois objetivos Um Fazer um zumbi com full diamante E dois Eu vou fazer a melhor armadura possível no survivor Bom Como se consiste isso Eu vou botar um zumbi lá pra ferrar com aqueles zumbis lá Vou fazer o preço abaixar mais Vou comprar armaduras completas Vou juntar Nossa Girou mais um pack Vou juntar os encantamentos Até ficar uma coisa incrível Vou pescar um montão Me sabe eu faço uma time lapse pescando Não sei Vou ver como eu vou fazer ainda Até eu ter a melhor armadura possível nessa versão E como se não fosse o suficiente Eu vou fazer um exército de golems com os meus ferros Mas isso vai ficar pra amanhã Então se inscreve no canal Quero ver todo mundo fazendo maratona o nosso mundinho Mano Eu prometi Eu fiz o meu objetivo aqui Da farm de diamante Mano eu fiz quatro ferros virar uma armadura de diamante Cara Ô Não Tô merecendo né Então é isso aí É nóis Falou até amanhã E tchau Comenta alguma coisa Você veio até aqui ó Comenta flash Você veio até aqui ó Quero ver tudo muito no flash aqui ó E é nóis Deixa o like aí Não esquece Uh Gente Eu comecei o segundo livro agora dos Enfritos Que é o livro do mês de fevereiro Que é o mês que a gente tá agora Então sei lá Todo mês eu vou trocar de livro Daí acho que foi um negócio mais legal né Bom Ah verdade E se você quer saber se seu nome já apareceu Ou não aqui no livro Entra no meu discord Que tá aqui no comentário fixado do vídeo E tem um canal que a mozão criou no discord Mostrando todo mundo que já apareceu Então só você lá tá bom Bom Eu queria mandar um salve pra Gabriela Pro Javi Pro Mister Pro Deadpool Pro Murilo Pro Marcos Cleberson Pro Príncipe Pro Gustavo Pro Minato Pro Frost Pro Juan Que é membro a um mês E pro Super Trovão Que é membro ferro Caraca hein Tive bastante membro né gente Legal Ó Queria falar uma coisa também Alguém quiser virar membro ferro Porque é muito legal falar tipo Ah virou membro ferro Sei lá o que então É isso aí Então vira membro aí pô Só dá desconto Você ajuda muito o canal E ganha esse salveção aqui da hora né mano Já na parte dos inscritos Eu queria mandar um salve pra Pra Catarina Pro Dolinho Pro Alisson Pro Agente Pro Miguel Pro Ronivon Pro Tuzinho16 Pro Senhor Bucaneiro Pro Felipe Pro Matheus Pro Cauã Pro William E pro Caio Sem inscritos E ó Eu vou mandar salve agora Só pra quem ficar mandando O canal pro amigo Então manda o canal pro amigo E fala pra ele comentar Alguma coisa bem da hora aí Que veio por você né Que eu soube seu nome Então é isso aí galera Mais